É a hora de começar a disputa dos campeões, é a hora de começar a disputa dos artistas, é a hora de começar a disputa dos profissionais A hora certa, nunca cinto de um ganho de santa, né do sul A hora certa, nunca cinto de um ganho de santa, né do sul A hora certa, nunca cinto de um ganho de santa, né do sul A hora certa, nunca cinto de um ganho de santa, né do sul A hora certa, nunca cinto de um ganho de santa, né do sul A vala sofrência, aposentou, abre a porta da memória da sopresa, nossa senhora, meu povo A calor deu a palma do povo, o palma virou o Cristo do povo A barbaridade, quem é isso? Isso vai ser um ganho de santa, né do sul A linda, 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 linda A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL